Bom dia, o meu nome é Rui Pinto, sou trabalhador da empresa de desenvolvimento mineiro e enquanto responsável ambiental e de segurança, encontro-me nas áreas mineiras dos radioactivos, designadamente na Urgeriça, garantindo o funcionamento das estações de tratamento de água de mina e o controle de segurança das instalações técnicas. O funcionamento das estações de tratamento de águas de mina assegura a qualidade ambiental e o bem-estar da população desta região. É essencial que possamos continuar a garantir a qualidade de recursos naturais durante esta pandemia, por isso nós estamos ON. Fique em casa e seja um agente de saúde pública.